Saúde E aí Ok, o que eu vi não já fraude, o que pode ser uma chance de me ajudar mais foda-se nos atrapalhar. Então, vamos lá. Eu estou preparando a nossa vida. Vamos lá, vamos lá. Vai fazer isso mesmo. Vamos lá numa coisa aqui. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá! Ok! Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. No, no, não, não, só se foca. Não, 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 não. Era pessoal que simplesmente vai consumir isso. Olha pessoal que não se conhecem. Nessa que você nunca conhece... O que você quer dizer... É um todo mundo... É mesmo que não conheça você. É... Oi! Não sei pra dizer nada. São palavras, eles me friverem em conta... Eu não estou comendo o dia. Como se envia? Eu estou fazendo tudo isso. Eu estou descobri de você. Você conhece você e show o sujeito na estudio? Eu estouということo de que a estuda. Eu 알려 y esteizão. Você estáavos isso já? Você está avós um outro drama para os seguidores. Você está avando uma produção. Você estávamos 되는데 que a produtos. Aqui você está avando Barbara. O que é isso? Cadê-lo? Você viu tudo? E jutei zima Nego tere rana E kubahafi Mokanambana E gushola hachanira Amwa kubahyaza E kanduroka E jutei me E gushola hachanira Amwa kubahyaza E kanduroka Mourava Neza E e mozae ganaga du reje Yo Este moji mo kólazire Mbe Jone mozae Yo we Nicaribur gos E eu não estou ficando mais saudável. A gente dá um prazer e um prazer. Então ele ainda chega. Ele está sendo fechado. Ele está sendo fechado. Ele está ficando feliz. Ele está ficando feliz. Ele fica feliz. Ele é perdido. A gente está sendo feliz da vida. O que é isso? 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 O que você está aqui? O que é que eu gostei? O que é que você está aqui? O que é você está aqui? É como é que eu estou aqui. Tenho mais que eu vou ficar aqui. O que vai para mim? Porque eu não tenho que ficar aqui. Não é porque eu estou aqui. Sim, sim. O que vai para mim? A gente não vai perder. A gente vai perder. Sim, sim. Vamos lá. O que vocês viram? Não, eu não vou mais. Eu vou fazer isso. Vámonos de Bambayamo! Eu quero agradecer! Eu quero agradecer a vocês. Eu quero agradecer a vocês. Nesses dias! Eu quero agradecer! A gente fala com você. A gente fala para sempre. O que é que você se dedica com a ajuda? A gente fala com a gente. A gente fala com o nosso pai, O que você está fazendo? Cris... Cris... Este é o Fernando, eu amo um abraço, nós vamos a falar comigo, vamos aí, abraço!! outsado por aí por aí vamos lá, se você gostou e voa ali, vamos lá vamos lá, vamos lá, vamos lá vamos lá não vamos lá vamos lá, vamos lá vamos lá vamos lá Se inscreva no canal. 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 Se inscreva no canal.